Tudo bom pessoal, nós já chegamos no módulo 7, você já chegou aqui no módulo 7, sou André Corrêa, você já conhece, sou instrutor da revenda inteligente. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre anúncio, uma parte importantíssima na sua empresa, na sua revenda. Através do que eu vou dizer para vocês pessoal, você vai economizar muito dinheiro, isso é muito importante para que você foque no anúncio correto, para atrair mais clientes para você. E hoje o vídeo aqui, 1 do módulo 7, é o que deu errado. Todos os anúncios que deu errado para mim, deu errado para os meus colegas, eu tenho certeza que vai dar errado para você. Então, se eu tivesse tido essa orientação que você teve, que você está tendo, a respeito do que dá certo e que dá errado na sua revenda, em relação ao anúncio, eu teria economizado muito dinheiro e teria aplicado isso nos meus anúncios que dão resultado. E logicamente, a minha progressão, o meu gráfico, a minha alavancagem ia ser muito maior e muito mais rápido. Eu ia estar andando de avião, enquanto meus concorrentes, anos atrás, percorreu todos esses percursos, teve que fazer todos esses testes de forma manual de carro, e eu já vou cortar isso de avião. Então pessoal, eu vim do marketing digital, e eu e a gente do marketing, a gente trabalha com testes e testes, encontra o que dá certo e apega o seu dinheiro no que dá certo. Pessoal, para começar, eu já quero dizer que eu estou dizendo que não deu certo na relação da revenda de gás, devido à particularidade da revenda de gás. Não é que a atividade pessoal não dá certo. Para a revenda, não deu certo. Vou começar a dizer para você, pessoal, através do anúncio de rádio. Pessoal, anúncio de rádio para revenda, não deu certo. É um investimento alto. Na minha época, eu gastei a média de 600 reais, para fazer 3 anúncios diários, durante poucos dias, coisas de semana. E devido à minha atividade, não deu certo. Porque o pessoal, ele só lembra de comprar o gás, pessoal, quando cabe. E ele tem em mente, no seu subconsciente, o anúncio, a venda, é por impulso. E se você aprender, você pode fazer um curso de marketing. Então, é um impulso. Então, quando acaba o gás, ele lembra que lá na janela, lá na geladeira dele, tem uma linha. Que no celular dele tem gravado o número da revenda, na qual compra já há muito tempo. Então, a revenda de gás, o anúncio para o rádio, pessoal, eu não recomendo. O anúncio também, pessoal, para o carro volante, aqueles carros que estão pagando. Hoje, eu paguei na época, hoje, poucos meses atrás, que eu estou gravando esse vídeo, é 40 reais a hora. Então, o que acontece? O cara faz aquele anúncio ali, 40 reais a hora, eu contratei 2, 3 horas, e a pessoa, ele vai ouvir. Se for interessante, ele vê que o anúncio é por gás, é venda de gás, ele não está precisando. Então, o subconsciente dele, não ativa aquela necessidade. Opa, vou anotar esse número, que é importante. Não. Ele não vai anotar seu número naquele momento. O subconsciente dele vai fazer seu número. Você não precisa queimar arquivo com isso, não. Você já tem lá o ímã, já está agendado no seu telefone. Você não precisa mexer com isso agora, não. Não anota esse telefone. Então, isso é coisa, pesquisa, é coisa técnica. Aquele tipo de anúncio funciona para outras atividades. É onde, eu vou especificar melhor para você ver, na parte do que dá certo, tem a hora certa de você usar esse tipo de anúncio. Mas esse anúncio, olha o gás, meu gás está tanto, o valor é tanto, isso não é viável. E falar em valor, me vem à mente aqui, a parte de rádio, uma coisa que deu muito errado para mim, vai dar para você, principalmente cidade interior, quando eu fiz anúncio em rádio, não fazia anúncio em rádio. Então, quando eu fiz anúncio em rádio, na minha revenda tem um rádio, coloca um radinho aí também na sua revenda, para você ficar a par do que está acontecendo, principalmente na relação dos seus concorrentes. E meus concorrentes não tinham anúncio. Quando eu fiz o anúncio em rádio, pronto, todo mundo começou a fazer anúncio. Então, se for ruim para mim, eu estou começando, eu achei que eu ia falar o nome da minha revenda e você ia repercutir ao meu favor. Nada. O cara não vai anotar seu nome devido ao que eu já descrevi um pouco antes. Mas chegou o quê? O meu concorrente veio a fazer anúncio. Aí ele bota o gás mais barato. Se você anunciou o seu gás no valor X, ele vai anunciando o valor Y. Então, isso foi péssimo para mim. Então, nunca mais eu fiz anúncio de rádio e meus concorrentes também não fizeram anúncio de rádio mais. Então, eu recomendo você não fazer anúncio de rádio e nem anúncio de carro volante. Banners, pessoal. Banners em estádio, em clubes, eu também fiz. Hoje, paguei R$300,00 em banners e a pessoa que está lá na hora de lazer, lá no clube, jogando futebol, ele não vai nem celular e está lá. Muitos deles nem celular levam. Então, eu gastei um dinheiro desnecessário. Eu não recomendo você fazer esse tipo de anúncio. Revista, jornais, muito pouco, pessoal. Eu gosto sempre, quando eu faço anúncio no setor, eu faço durante um mês um cliente me liga ou vejo que um cliente estranho, você sabe quem é o seu cliente. Você faz entrega ali durante tanto tempo. Aí eu perguntava para o meu cliente, você encontrou o meu e mim aí na caixa de correio? Ele me veio de onde que ele ia falar. Ele falou assim, não. Foi em tal lugar, foi em tal lugar, mas nunca. Em um mês, né? Eu tinha feito aí, fechando o mês, 300 e tantas vendas. Uma pessoa tinha falado para mim que tinha encontrado o meu número na revista. Lógico, pessoal, que eu fiz essa pesquisa depois que a revista chegou para mim. Que depois que eu distribui a revista em toda a cidade, ele entrega várias compras para você entregar para o que você quiser. Entendeu? Então, depois disso aí, eu fiz um mês de venda, eu fiz essa pesquisa. Depois, um mês posterior, eu sempre fui fazer pesquisa que eu gosto, de fazer pesquisa devido a minha experiência com o marketing digital, para me saber o que está dando certo e o que não dá. Então, esses tipos de anúncios, no qual eu relatei para vocês aqui, eles não dão resultado na questão revenda. Rádio, o seu concorrente vai fazer um anúncio, ele vai ouvir, aí tem um radinho lá, coloca um radinho aí no seu arremendo. Ele tem um radinho lá, ele vai ouvir você anunciando a valor X, ah, meu gado é 78, ele vai anunciar 77. E ainda vai falar que tem um brinde diferente do seu. Ele vai descobrir sua técnica. Então, as técnicas que dão certo, eles não sabem o que você está fazendo. E é o que eu vou te dizer, tentar olhar para você, lá no vídeo 7, no módulo 7, no vídeo 2. Então, rádio não é bom, fazer anúncio de rádio, ou sua atividade de revenda de gás. Carro de volante, carro de som, revistas e jornais, e banners, outdoor, não é... para a sua revenda, você que é revendedor, não é viável. Então, era isso que eu quis trazer para você, através da minha experiência, de 4 anos de revenda, quase 4 anos de revenda. Então, eu tenho certeza para você, devido ao que eu testei e validei, que esse tipo de anúncio para revenda, não é viável, não traz resultado, e são anúncios caros. Agora, eu vou para você, no módulo 7, agora que nós estamos, no vídeo 3, no vídeo 2, eu vou dizer para você, o que dá certo. Bora ver? Alô, pessoal, tudo bom? Aqui é o André Corrêa, eu quero te... pessoal, eu quero te mostrar isso daqui, são nossos resultados, pessoal, que a gente tem feito, através das nossas técnicas. Olha aqui, 18 pontos, 14 pontos, 19 pontos, vamos lá, mais 14 pontos, outras de 14 pontos, está aqui, pessoal, da Pirul, da Pirul, da caixa, para ir lá na caixa, receber os prêmios, está aqui, pessoal, nós temos dado o resultado, e para ter resultado, pessoal, nós somos um grupo VIP, nós somos mais de mil e poucas pessoas, então, você quer fazer parte desse grupo, aperte no link, se inscreva lá, de forma gratuita, e venha fazer parte desse grupo. Vou liberar, os cadastros gratuitos, até nós chegarmos na meta, de 3 mil pessoas, que a gente quer viver de loteria. E aí E aí E aí